Pessoal, segundo a reportagem do Globo, cerca de 98% dos trabalhadores beneficiários do abono Sarel PISPASEP ano base 2020 já receberam. Nesse vídeo eu quero repercutir sobre essa e também outra reportagem veiculada pelo G1. Também quero trazer dicas para você que ainda não recebeu o PISPASEP, o que você pode fazer para ter a situação do seu benefício habilitado para pagamento. E para fechar, quero repercutir também comentários que foram encaminhados pelos inscritos aqui do canal. Tudo isso nesse vídeo, então, fica comigo até o final. Fala meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Busco trazer a minha experiência da advocacia aqui para o canal, hoje sou advogado atuante nessa parte Trabalhista e quero aqui conversar com vocês hoje sobre PISPASEP. Em especial, quero trazer reportagens aqui do G1 e também repercutir comentários, trazer dicas para vocês, tudo isso nesse vídeo. Gente, eu quero começar o vídeo com essa reportagem aqui do G1. Ela já é um pouco antiga, tem acho que algumas semanas que essa reportagem já saiu. Mas olha só, como entrar com recurso? Os trabalhadores que têm direito a receber o abono no Sareo Ano Base 2020 podem entrar com recurso desde o dia 5 de abril por meio do endereço eletrônico trabalho.uf arroba economia.gov.br colocando nos dígitos UF as letras da sigla do Estado do Domicílio. Por exemplo, quem é de São Paulo vai mandar o e-mail lá trabalho.sp arroba economia.gov.br. Gente, esse e-mail aqui não funciona. A orientação para entrar com recurso segundo o G1 é mandar um e-mail para esse endereço eletrônico. Entretanto, esse e-mail não funciona e a forma que a gente tem para ter uma resposta do PISPASEP é encaminhando o formulário, ligando o 58, ir em uma agência do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas esse e-mail que ele está divulgando aqui não funciona. que eu não acompanhei um caso de algum trabalhador que mandou e-mail para isso daqui e resolveu a situação. Aí agora vem a seguinte reportagem. PISPASEP 98% dos beneficiários já sacaram a bônus sareal 2020. A taxa de cobertura do PIS chegou a 99,4% e do PASEP 86,9%. Gente, eu não tenho como comprovar, mas eu acredito que esses números aqui estão equivocados. Para mim, tem mais gente aí que não recebeu o PISPASEP. Eu tenho acompanhado aqui no canal, tanto de pessoas comentando aqui nos vídeos e muitas pessoas ainda não receberam. Óbvio, teve pessoas que já receberam, teve pessoas que teve data de pagamento já agendada, mas, pessoal, esses números aqui, 98%, eu, na minha opinião, não tenho como comprovar isso, mas eu acredito que as coisas não estão tão lindas igual está sendo divulgado aqui. Esse mundo de alis de 98% já recebeu. Eu, particularmente, não acredito nesses números, entendo que o mundo não é esse mar de rosas que nem tem falado aqui na reportagem, mas eu vou repercutir com vocês. O PIS pago pela Caixa Econômica Federal teve o total de 21,509,066 de beneficiários pagos, taxa de cobertura de 99,4%, já no caso do PASEP foram 2,350,829, taxa de cobertura de 86,9. O total pago no caso do PIS é 19,5 bilhões e no PASEP 2,6 bilhões, totalizando 22,1 bilhões de recursos. Não sacaram ainda o benefício, 478.724 trabalhadores, sendo 125 mil do PIS e 353 do PASEP. E aqui ele traz a informação que esses dados são do governo. Gente, não sei como é que é essa pesquisa, nem como é feita, mas eu desconfio desses números, você pode deixar aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda que 98% já recebeu, ou se você discorda, enfim, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, e agora, gente, vamos agora para a realidade, né, que a gente sabe que nem tudo é flores. Vamos acompanhar aqui o que tem acontecendo agora, de fato, que é concreto, que eu posso conversar com vocês aqui com propriedade. O canal Dica Trabalhista tem sido um meio onde eu pude, juntamente com meus inscritos, com a minha audiência, fazer uma corrente do bem. Gente, fizemos uma corrente do bem, pessoas aqui no canal se ajudando, e eu fico muito feliz que o meu canal está sendo utilizado para ajudar outras pessoas. Olha só, nós postamos aqui no vídeo anterior a dica da Márcia. A Márcia falou para a gente, Rodrigo, mandei vários recursos e não tive resposta. Quando eu mandei para o estado do Rio Grande do Sul, que é o RS, ontem a resposta no e-mail foi de imediato. Hoje a minha carteira digital já está válida, com valor de 1.212 para 5 de 5 de 2022. Lhe agradeço demais por todas as orientações. E aí, o que aconteceu? A gente postou o vídeo aqui, e já tem trabalhadores falando que conseguiram retorno, mandando o formulário lá para o pessoal do Rio Grande do Sul. Mas olha só aqui o caso. Hoje, segui a dica de uma inscrita que mandou o formulário para a RS. Recebi uma resposta hoje mesmo, falando que meu caso está sendo avaliado, e que era para aguardar o reprocessamento e acompanhar o recurso no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Eu moro em São Paulo e nunca me retornaram. Agora é aguardar para ver aparecer alguma coisa no aplicativo. Então, olha só. Você que o seu estado não está funcionando, uma opção que alguns trabalhadores têm feito é mandar formulários para outros estados. E Rio Grande do Sul, aparentemente, está tendo um retorno. Isso que alguns inscritos têm falado aqui no canal. E olha o caso aqui do Diomário. Rodrigo, sou de Brasília. Mandei um formulário para a RS, e na mesma hora eles me retornaram no e-mail. Uma dica para geral. Mandem um formulário lá para a RS, que seria Rio Grande do Sul. Então, gente, o nosso canal tem sido aí uma ferramenta que os trabalhadores têm utilizado para o quê? Para compartilhar informações. E isso eu fico muito feliz de poder ajudar pessoas. E de fato, gente, você que deu certo, você que não deu, deixe aqui nos comentários. Ajude outras pessoas. O seu comentário pode ajudar muitas pessoas. Então, eu mais uma vez agradeço a participação de todos vocês. E, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer alguma coisa. A gente está conseguindo ajudar pessoas. Olha aqui o caso do Fábio. Muito obrigado pelas orientações. Assisti os seus vídeos. Mandei formulários para a BA, que seria, no caso aqui, o estado onde ele mora. E nada de resposta. Dia 19 do 4, resolvi mandar formulário para a RS e SC, que seria Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E a resposta foi imediata, graças a Deus. Hoje, 25 do 4, apareceu na carteira de trabalho digital a bônus para receber 5 do 5 de 2022. Agora só falta o de 2019. Mas, olha só. Pessoal, tem acompanhado aqui as dicas dos vídeos e tem conseguido, finalmente, ter um retorno no que se refere à questão do PIS-PASEP. E, pessoal, olha que interessante. Pessoas se ajudando. Olha aqui o caso do Júnior. Graças aos seus vídeos e o seu formulário, depois de muitos envios, venci eles pelo cansaço. Atualizou hoje, à tarde. Antes aparecia. Não foi encontrado nenhum abono serial. Hoje está como? Habilitado para 5 do 5 de 2022. Deus o abençoe e continue ajudando pessoas com a sua sabedoria. E aí vem aqui, gente. Embaixo, o pessoal perguntando. Minha carteira digital não está nem abrindo, dando erro direto. Será que vai atualizar também? E aí o próprio rapaz foi lá e respondeu. O meu estava com esse erro mesmo. Hoje de manhã, cedo, desinstalei. Instalei o aplicativo de novo e voltou. Às vezes pode ser por conta da atualização. E aí vem aqui a resposta. Vou fazer isso também. Então, gente, muito legal. Pessoas se ajudando. Maravilha, gente. A ideia é justamente essa. A gente poder se ajudar. E vocês têm aí toda a possibilidade de também conversar nos comentários. Discutirem aí formas para se ajudar. E eu fico muito feliz que isso tenha acontecido aqui no Dica Trabalhista. E agora, gente, outra dica que também tem ajudado aqui alguns inscritos. Olha só. O meu benefício estava com erro na média salarial. Até hoje à tarde. Depois de eu mandar diversos formulários para o Estado Espírito Santo. Ele traz aqui ES. Mandei para outros estados. Mas somente depois de mandar para o Estado de Santa Catarina. Olha só. Hoje à tarde abriram o meu recurso. Hoje mesmo. E agora à noite, novamente o aplicativo Carteira Digital. Graças a Deus já apareceu a informação de recebimento para 5 do 5. Obrigado, doutor Rodrigo. E aos seus parceiros que nos orientam com vossa experiência. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E aí vem aqui logo em seguida. Obrigado por compartilhar. Então é isso, gente. O pessoal se ajudando. E aqui vem a dica para você tentar também mandar formulário lá para o pessoal de Santa Catarina. Aqui, gente, também uma atualização que eu quero conversar com vocês. Nesse caso aqui do Newton. Aí ele vem aqui a informação. O recurso dele foi definido. Estava constando lá para 5 do 5. Só constava apenas no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. E no Caixa Trabalhador e Caixa Tem, até ontem, informavam que não haviam parcelas para o CPF informado. No entanto, hoje já consta todos os aplicativos com pagamento de um salário mínimo. Tanto na Carteira Digital, quanto no Caixa Trabalhador e no Caixa Tem. Olha só, gente. Trabalhadores que estão aparecendo data de pagamento para o 5 do 5, lá na Carteira de Trabalho Digital. Nos outros aplicativos, Caixa Tem, Caixa Trabalhador, não está atualizando de forma imediata. Então é isso que o Newton está falando aqui. Primeiro atualizou na Carteira de Trabalho Digital e depois de alguns dias atualizou a situação do benefício dele. Lá no Caixa Trabalhador e também no Caixa Tem. Então essa dica eu venho passar para você, que após atualizar na Carteira de Trabalho Digital, os outros aplicativos logo em seguida poderão ser atualizados. Mas segundo aqui o Newton, isso demora alguns dias para acontecer. Pessoal, agradecendo. Então tem que destacar aqui também os agradecimentos. Fico muito feliz. Márcio, obrigado Rodrigo. Suas dicas foram primordial. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente sua vida. Milena, Rodrigo, quero agradecer pelas suas dicas e atenção. Depois de muitos formulários, hoje a minha carteira atualizou. Agora é esperar e crer que vai dar certo. Deus te abençoe. Muitas bênçãos do seu trabalho. Amém Milena. Amém também o Márcio. E aqui para fechar, Net, eu consegui receber graças às orientações. Muito obrigado. E para fechar o caso aqui da Lena, já mandei vários formulários e nada de resposta. Quando eu entro no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, está escrito. Não encontrado nenhum abono salarial. Formas de resolver para você que ainda não recebeu. Formas que você tem. Mandar formulário. Vídeo te ensinando a você mandar o formulário. Aqui na descrição. Tem o link. Você vai lá, clica e assista o vídeo. Você pode ligar no 58. Dá trabalho de ser atendido, mas você vai conseguir ser atendido. Ir numa agência do MT para ver como é que está a sua situação. E continuar acompanhando na sua carteira de trabalho digital. Inclusive, vale a pena aí você atualizar o aplicativo. Até nos desinstalar e instalar para ver se muda a situação. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Dúvidas, questões, deixe aqui nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.